Lula vai transformar clube de tiro em biblioteca, diz Bolsonaro. Vocês viram isso? Acho que vocês viram isso, né? Bom, se não viram, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Eu achei um vídeo aqui na internet, um canal, muito obrigado pelo canal que postou essa parte aqui, eu vou usar agora. Vai ficar escrito aí o canal. Vamos, vamos, aqui, eu vi junto, tá? Mas só que eu vou reagir também, tá? Eu vou falar de cada... Eu vou chamar atenção pra algumas coisas nesse vídeo, tá? Ó, o jornal chama Laurim dos ETV. Muito obrigado, ó lá. Vamos lá, as últimas notícias aqui. Lojas de armas do Brasil. Aquele terror, né? Ah, quanto mais armas, mais crimes, né? Loja de armas do Brasil. Não é um terror, né, Bolsonaro? Você aumenta o número de armas, você não tem controle, você tem perdas de armas, você tem... A cada ano que passa, você tem mais roubos de armas, então são armas clandestinas que entram aí na criminalidade, então você pode sim aumentar a criminalidade por causa disso, né? Eu não separei nenhum artigo, né? Nenhuma coisa assim, mas eu já vi vários vídeos, vários... Alguns textos mostrando tim-tim por tim-tim por que que isso leva ao aumento da criminalidade. Então, é que você não... Bolsonaro, você não... Os dados... A realidade pra você não faz a menor diferença. Quando nós assumimos, né, tinha em torno de 1.650... Vocês estão percebendo como ele tá falando assim com o deboche, ele fala... Ele faz essa live aí, ele tá cansado, ele tá meio num piloto automático, tá? Ele não tá... Ele não tá bem. Agora temos 2.850. Quanto é que dá? 600 a mais, hein? Quanto é que dá mais, hein? 1.650 pra 2.850. É mil... Faz quanta aí? 1.200. Pelo que eu entendi, tô bem. Então eu não vou cobrar de você, Bolsonaro, pra você fazer conta rápida. Mas o que eu queria contar aqui, mostrar, é que... Ele tá feliz. Ele tá achando que isso é uma vantagem, aumentar o clubes de tiro. Então, né? Mas aí vem a cereja do bolo, né? Vamos lá. Subiu 70% o número de lojas de armas de fogo no Brasil. Não se esqueça que o outro cara, o de nove dedos, falou que vai acabar. O outro cara, o de nove dedos. Essa coisa de dar apelidinho também, né? É uma falta de respeito. É uma... É um cuidado... Ele não tem um cuidado com o cargo que ele ocupa. Quando ele chamou o Randolph também lá, né? O senador de... O saltitante. Falando que ele é homossexual. Eu xingando ele de... Nessa direção e tal. A postura, pelo amor de Deus, né, gente? Isso... Só por causa disso... Já seria motivo pra não votar nele. Mas calma aqui, eu vou chegar lá. Vai acabar com a questão de armamento no Brasil. Vai recorrer as armas. O clube de tiro vai virar aí... Vai virar biblioteca. Como se ele fosse algum exemplo pra isso. Então, lógico... É... O Lula, ele estudou, tá? Não fez nenhuma faculdade. Você também não fez, tá? Bolsonaro. Mas ele estudou, fez aquele curso torneiro mecânico e tinha um salariozinho bom. Quer dizer, ele conseguiu chegar onde o sistema fez com que ele chegasse na parte de estudar, tá? É... E você desmerecer isso... É... É assim... É... É esperado, né? Mas aí vem essa parte que você falou, né? Que o Lula vai querer transformar os clubes de tiros em biblioteca. É... Eu sei que... Pra audiência aqui e tal... Vocês acham um absurdo isso. Mas eu queria fazer esse corte aqui e falar pra você que é bolsonarista e tal. Você, com certeza, você quer que as pessoas estudem. Mas, infelizmente, quando se estuda... É... Infelizmente, entre aspas, né? As pessoas vão ver que a visão de mundo de vocês, ela não tá tão correta assim. Eu não quero falar que tá errado ou certo. Mas é que não segue os fatos, não segue a realidade e tal. E que vocês estão sendo orientados por ideologia, por... Enfim... Por uma seita, por um pensamento torto, que é o bolsonarismo, né? É... É... Mas... Toda expressão, tudo que a gente fala, o nosso comportamento, é... É conteúdo nosso, de como a gente pensa, tá? É... Então, é muito simbólico você falar que o Lula vai fazer biblioteca. E você acha que construir biblioteca, você substituir biblioteca por clube de tiro... É... 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 É uma coisa ruim, né? Então, você fala mesmo, Bolsonaro, você fala quem você é. Você... Você fala... É... Você fala por um Brasil que a gente não quer. Você fala... Você... Você... Você consegue... É... Falar a verdade... É... Sem se envergonhar. E você acha que tá com razão. Daqui a alguns anos... Daqui... Não sei quantos anos, tal... Talvez uns 50 anos, tá? As pessoas vão se perguntar como... Que... Você, bolsonarista ou lavista, conseguiu acreditar num cara desse. Assim como a gente, hoje em dia, estuda por que que o nazismo deu certo na Alemanha, né? E tem várias respostas pra isso. Mas... É... É... É muito triste, né? A pessoa falar quem ela é realmente e as pessoas mesmo assim não enxergar. Tá? Talvez você deveria dar um passo pra trás, você bolsonarista. Né? É... E pensar no que você tá falando, pensar o que você tá apoiando. Porque... Realmente é muito sintomático um presidente falar que prefere... É... É... Acho um absurdo você substituir clube de tiro por biblioteca. Sendo que se você tivesse mais biblioteca simbolicamente, você teria menos crime. Sabe? É... Enfim. Eu só queria... Tinha que comentar isso aqui. Porque... Tem a ver com saúde mental, né gente? Gente...